Então como é que era enquanto estava no trabalho? Não, porque depois, quando vim a trabalhar, ainda tinha as ruminações por causa dos rituais de verificação. Isso é o quê? Ruminações? As ruminações, por exemplo, eu costumo dar este exemplo porque acho mesmo que é o mais... Os rituais de verificação são esses como a chave da porta ou ir ver se... Se fechou uma janela, vai 20 vezes ver se fechou a janela. Exatamente, se os eletrodomésticos estão desligados, tudo isso. E eu tinha muito... Tinha muita... Tinha muito... Estava-lhe a falar das ruminações. Sim, sim, sim. Mas as minhas verificações eram essencialmente com a porta de casa porque tinha muito medo que os meus cães saíssem e fossem morder e matar as pessoas. E eram com todos os eletrodomésticos que pudessem causar sobreaquecimento, explosão e incêndio em minha casa. E eu tinha uma tostadeira. E como a Fátima sabe, a tostadeira não é daqueles eletrodomésticos que entram em stand-by, não é? Se estiver ligada à ficha, está sempre ligada. Exatamente. E então, eu tinha muito medo de me esquecer de a desligar da tomada, mesmo da tomada elétrica, não é? E então, eu via, as verificações eram ir ver várias vezes se ela estava ou não desligada. E às vezes entrava no carro e ainda voltava atrás, depois de todos estes rituais com os cães e tudo, ainda voltava atrás para verificar se ela estava desligada. Obviamente que estava, não é? Estava tudo na minha cabeça, como sempre. E chegava ao trabalho e quando não... Quando me obrigava a não ir, a contrariar a verificação, chegava ao trabalho e começava a ruminar. Então, o ruminar ia fazer aquilo também que nós chamamos os pensamentos catastróficos. Então, o que são o... Ou seja, fazia um filme de terror. E várias sequelas que são... Deixe-me adivinhar. Deixei a torradeira ligada. A torradeira vai provocar um incêndio. O incêndio vai fazer destruir a minha casa. Mais, não sei. E os meus bichos vão morrer. E o incêndio vai passar para a casa dos meus vizinhos. Os meus vizinhos têm duas filhas pequenas, duas crianças, que vão morrer porque eu não verifiquei e não tive a atenção... Não fui cuidadosa. Com a torradeira e vou causar a morte à filha dos meus vizinhos. Portanto, temos aqui então os tais pensamentos ruminantes, porque aquilo fica ali em looping, não é? E os catastróficos, porque o fim deste filme é uma tragédia. É. É a morte não só dos meus cães, mas... Mas dos outros, ou seja, quer dizer, não é só... O mal dos terceiros. Exatamente. Tudo isto durou quantos anos até a Ana partilhar com os seus, digo, os seus, as pessoas que mais amam, que se passava. Quantos anos a Ana a sofrer isto tudo que me está a retratar? Assim, desta maneira, foi... Assim, desta... Quer dizer, ela foi progredindo. Mas foi sendo cada vez mais intenso? Foi sendo cada vez mais intenso. Mas eu diria que... Eu diria que... Sei lá, assim... Porque as verificações no trabalho começaram mais cedo, mas eu diria que quatro anos, talvez. Quatro anos. Como é que se vive quatro anos assim? Muito cansada. Não se vive, não é? Muito cansada. Vive-se a pensar que... Mas sozinha? Sozinha. Não partilhava com ninguém? Não dizia a ninguém? Não, porque nunca me passou pela cabeça que... Que pudesse ser uma doença? Que pudesse ser uma doença, porque quem... Não nos passa pela cabeça. Mas então, nessa altura, já não vivia com alguém. Provavelmente estava sozinha, porque são outra pessoa. Se calhar dizíamos o que é que se passa, mas estás aqui outra vez a mexer... Não sei se diria. Não sei se diria, porque de alguma forma... Não sei se... Não sei se a pessoa que estava comigo, não desfazendo da pessoa, obviamente, se teria ferramentas para entender... Para entender... Porque mesmo as verificações, os rituais de verificações que eu tinha no trabalho, poderiam ser facilmente... Escondidos. E confundidos com ansiedade.